Temos uma pergunta muito interessante da Sula. Marco, depois mostra o seu setup pra fazer Plenair? Depois? Eu mostro agora, Sula. Vou mostrar agora. Peraí, eu preciso pegar só. Aguenta aí um minuto. Um minuto, tá? Um minuto. Não, menos de um minuto. Já volto. Uma hora depois. Duas horas depois. Oiê. Ah, você pediu pra eu falar de coisa que eu amo? Então eu vou falar de coisa que eu amo. Três dias depois. Por acaso, por acaso eu acabei de voltar de um Plenair? Ai, que pergunta mais conveniente. Então tá tudo montadinho aqui pra te mostrar, Sula. Olha que da hora. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho a minha mochilinha. Minha mochilinha que eu adoro porque ela tem esses bolsinhos laterais. Então isso faz parte do meu setup porque eu comprei essa bolsa especificamente pra essa mochila, né? Especificamente pra Plenair. Então de um lado eu carrego a minha latinha com solvente. Eu já mostro ela. E do outro lado eu carrego a minha garrafinha d'água. Que é essa aqui, ó. Então ela encaixa aqui, ó. Perfeitamente. Então, sempre muito bem hidratado. É a dualidade, né? A vida com água e o solvente que é a morte, né? Então é a dualidade já direto na sua mochila. Você tem uma crise existencial só, só de olhar pra minha mochila. Aí beleza. Aí, vamos lá. Abrindo a mochila, temos esse estojinho aqui com o meu pinzinho de Mar Studio. Rest in peace. Essa mochilinha aqui, cara, é tipo um estojinho, só que ele é grosso. É tipo uma... Ele é vendido como necessaire, certo? Só que... Ah, obviamente eu não uso como necessaire. Eu uso como um suporte pras minhas tintas. Então todas as minhas tintas vêm aqui, ó. Eu não levo muitas tintas. Aqui tem bastante tinta porque eu levei algumas novas que eu comprei só pra mostrar pra galera que foi pintar comigo, né? Mas aqui ficam as minhas tintas. E é legal que esse... Essa necessairezinha, ela tem algumas repartições, algumas divisões. Onde eu levo, tipo, um caderninho. Que é um caderninho da Revolution até, ó. Do Topia. Que eu faço alguns esboços bem simples de composição, sabe? Tipo um esboço bem tosquinho, ó. De composição. Antes de começar a pintar, é legal de fazer, né? Eu tenho algumas thumbnails aqui. Não sei se dá pra ver direito. Algumas thumbnails só pra eu entender o que eu vou pintar. E um lápis. E uma borrachinha. Então, aqui estão as minhas tintas. E ele tem duas repartições. Onde eu posso separar se tiver uma tinta mais podre, assim. E ela fica separada das outras pra não ficar sujando tudo. Então, essa aqui é a minha necessaire que eu carrego as tintas. E, ó, dica, dica. Se você for comprar uma necessaire pra carregar tinta, compra um estojo que você consegue abrir e deixar as suas tintas expostas. E você consegue ver todas as suas tintas. O que eu quero dizer com isso aqui é que não compre aquela necessaire ou um estojo que ele é alto. Porque se for alto e tiver uma tinta lá embaixo, você não consegue encontrar nada. E na hora do plenair, você não tem tempo. Então, qualquer segundo importa, assim, sabe? De ficar procurando aonde que tá aquela tinta que você gostava. Não, tem que tá tudo visível, entendeu? Aí, como eu tava mostrando, eu tenho a minha latinha aqui que eu não vou abrir, mas eu tenho essa latinha que ela serve pra limpar pincel e carregar solvente. Então, eu recomendo essa latinha de metal, apesar de ela ser um pouco cara, porque ela é muito bem selada. Se ela virar, ela não vai esparramar de forma alguma. Não compra aquelas com tampa de plástico meio solta. Não compra. Compra essa toda de metal. E, se possível, com uma alça. Porque isso ajuda demais a você... Ah, você tá no plenair e você, sei lá, você pendura isso em algum lugar, você coloca isso na sua maleta, enfim. Aqui é a estrela da noite. A minha maletinha. A minha maletinha onde eu carrego adesivos que eu ganho em eventos, que eu ganho em produtos. Então, eu já mostrei vários desses adesivos aqui. Tem alguns adesivos que eu ganhei em eventos da ICS. Essa aqui é da Erika, Nascimento. Então, tem uns que eu gosto bastante. Eu gosto de colocar os adesivos e também, ó... Adesivos da Marstor. Eu gosto bastante, ó. Mais um. Eu vou vendo a minha maleta. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Essa maletinha, ela chama Pochade Box, tá? Tem um fabricante de Pochade Box no Brasil. Esse fabricante tem o nome ali de Plenair Brasil no Instagram. Você manda mensagem pra ele e ele faz o orçamento e é muito legal. Não existe só esse modelo aqui. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou abrir. Mas ele é muito legal, muito bacana, assim. E é um senhorzinho que faz, assim, cara... Ele é aluno do Raider, lá do Plenair Studio. E fica mais barato do que você comprar pra gringa, assim, sabe? Eu vou abrir aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês como que ela é por dentro. Eu adaptei algumas coisas. Mas elas todas são parecidas, sabe? Ela tá meio sujinha, mas, pô, né? E perdoem, é tinta óleo, tem como. Eu adaptei o seguinte. Essa parte de baixo aqui é um vidro. Que eu coloquei. E eu uso essa parte de baixo toda como paleta, tá? Então, eu coloco as minhas cores aqui. Tá bagunçado. Não é o melhor dia pra mostrar isso aqui. Tá bagunçado e sujo, mas isso aqui é uma paleta que eu tava usando hoje. Tanto que esse Vermilion aqui que tá... É uma tinta que eu ganhei. Que é sobrada um amigo, aí eu peguei... Enfim. Então, é muito legal porque eu deixo as minhas tintas dispostas aqui em cima. E eu faço as misturas nessa parte de baixo. E aqui, eu coloco o meu quadro. Ou a telinha, ou o que for. E eu posso puxar aqui pra travar. Ela tem mola, ó. Ela tem mola. Então, ela trava o quadro e não fica soltando. Então, ela fica bem firminha. É muito legal. E se você tiver vontade de fazer plenair de aquarela, ele também tem umas maletinhas pra aquarela. Qual que é a graça dessa maletinha? Eu vou pôr no colo isso aqui? Posso pôr. Mas embaixo, ele manda com um furo que você pode colocar um adaptadorzinho, uma sapata, pra tripé. Tá vendo aqui, ó? Tem uma sapata pra tripé. E essa sapata, você engata no seu tripé. Então, mais uma parte dos meus materiais são os tripés. Que aí, é inevitável de levar. Eu sempre levo uma sacolinha pra pegar o meu cocô. Não. É pra deixar os... Pra não jogar na natureza, obviamente, né? Então, eu sempre levo uma sacolinha, pra papéis sujos, né? Eu tenho esse tripé, que é o tripé mais barato do mundo, que já quebrou e é todo tosco e com silver tape. Mas aqui, eu engato a minha pochada de boxe. Aí, ela fica aqui. Bonitinha. E aí, eu vou sentar onde? Vou sentar na grama? Vou sentar no chão? Não. Aí, eu tenho um banquinho que eu comprei de camping. E ele faz assim, ó. Aí, eu posso sentar aqui. E ele aguenta meu peso. Porque eu sou muito pesado. E ele aguenta meu peso. Então, isso aqui também ficou um pouquinho caro. Demorei muito pra comprar esses equipamentos, tá? Vocês vendo tudo, parece que... Nossa, o Marco... Porra, meu. Porra. Mas é que eu fui... Tipo, sabe? Eu fui uma vez. Eu senti falta de eu não quis ficar pintando só em pé. Eu pintei de pé durante muitos meses. Aí, eu falei... Putz, cara. Eu queria um banquinho. Aí, eu fui lá. Pesquisei um banquinho. É confortável. É confortável. Mas é bem legal, cara. Bem legal. Essa marca... Quechua. Eu comprei em um site de camping. Tá ligado? Então, é legal porque eu amarro ele. Ele vem com tipo uma alça, assim. Aí, eu amarro ele com o meu tripé. E aí, eu levo o tripé acoplado na minha mochila. Então, vai preso na minha mochila. Então, eu levo uma coisa só. Voltando pra minha mochila. Eu levo assim, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é um papel toalha. Que é aquele papel toalha mais grosso. Que ele parece um tecido. No mercado tem um que é tipo um elefantinho. Dolphin. Alguma coisa assim. Elefante azulzinho. Que é um pouco mais caro. Mas ele é muito melhor. É muito melhor você comprar isso aqui. Ou comprar um pano que você vai sujando ele pra depois descartar. Baratinho mesmo. Mas isso aqui é legal porque ele dura bastante. E ele tá comigo já faz bastante tempo, assim. Pra ficar limpando o pincel. Então, em vez de ficar usando muito solvente na tinta óleo. Eu fico tentando limpar mais o meu pincel com um pano bom. Entendeu? Então, vale a pena investir num pano desse. Porque dura bastante. E foi uma dica até do Richard Schmidt. Que ele falava num dos vídeos. Que usar um pano bom faz muita diferença, cara. E realmente faz. Aí, eu tenho essa paradinha aqui pros pincéis. Que não é fence nem nada. É só uma parada que eu tenho há muitos anos. Que eu coloco toda a minha... Meu arsenal de ferramentas aqui, ó. Tá sujo. Eu não limpei ainda os meus pincéis, mas... Ai, peraí. Aqui. Aí, tem os meus pincéis. Eles estão bem sujos porque eu tava usando hoje. Aí, eu tenho uma trincha. Tenho uma espátula. Tenho várias coisinhas de vários tamanhos. Dependendo do quadro que eu vou levar. Eu escolho pincéis diferentes. Eu tenho bastante pincel, cara. Então, isso aqui é importante. Aí, eu coloco aqui dentro. Porque eu economizo espaço também na mochila, né? E mais? Telinha. Essa aqui foi a tela que eu pintei hoje. Se vocês podem ver... É uma vaca pastando. Ah, cadê a vaca? Ah, foi embora. Cadê o pasto? A vaca comia. Essa aqui é uma telinha de sobra que eu deixo. Sempre pequenininha. Caso sobe um tempinho a mais, eu posso fazer uma thumbnail. Porque ela é bem pequenininha mesmo. Ela é feita também pelo Plenar Brasil, ó. É um painel telado, na verdade. É um painel de MDF. Com uma telinha de algodão mesmo, por cima. Cara, é muito baratinho. É muito facinho de carregar isso aqui. Muito prático. E eu pintei numa tela dessa hoje. Fora o que eu falei, fora o solvente e tal. Eu tenho o meu... Eu uso de Medium um Liquin original. É esse aqui, ó. Esse aqui é o Liqu. É o Liqu. Pra quem sabe o que o Liqu faz. Infelizmente aconteceu comigo. Mas esse é o Liqu, tá? Que faz... Você sabe o que. Ele acelera a secagem e ele deixa um pouco mais brilhante a tinta. Mas eu gosto muito de usar porque ele... Ele deixa a tinta com uma textura que eu particularmente gosto bastante. E ele seca mais. Liqu. E uma coisa que eu testei hoje e que foi muito bom porque eu tenho alergia ao solvente, né? Eu levo uma luvinha, cara. Essa luvinha aqui, ela me ajuda bastante. Eu, infelizmente, transpiro bastante. Aí minha mão... Nitrílica. Obrigado. Ela é luva nitrílica. Ela me deixa ainda ter um tato. Então eu consigo até pintar com o dedo. Tipo, se eu quiser mexer a tinta com a mão, eu... Ela é um pouquinho mais reforçada, né? Mas, por que eu tô usando essa luva? Por que tava ficando ruim já pra mim? Porque eu vou pintar, geralmente, num sítio. Que é o melhor sítio da região de Bauru. Que fica 15 minutos na minha casa. Que é um... É um café. Que... Do pessoal do Nosso Quintal. Que chama Nosso Quintal. Que é um restaurante e café. Então, cara. É aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Minha manhã de domingo é isso aqui, ó. E beberi com um cafezinho. Então, cara. Ficar com a mão suja de tinta e tal é horrível. Então é muita pintura ao ar livre e cafés de excelente qualidade. Café especial. Top de linha. Conheçam. E... Beleza. Aí, eu fiz a minha pintura. Piso a minha pintura. Como é que eu carrego a tela molhada? Na maior parte das vezes, eu carrego com a mão mesmo, assim. Vou até o carro e coloco no carro. E deixo ali. Tende a não virar. Né? Se eu não captar o carro, a tela também não vai virar. E eu não sou um... Né? Um motorista louco. Eu vou bem suave. Bem na minha. Mas tem um acessório muito legal que também... Eu não sei se vende ainda. Mas eu tenho essa borsinha aqui, ó. Plenair Brasil. Que quebra um galhão. Quebra um galho enorme, tá? Por quê? Ela serve pra carregar quadro... Vou pegar a telinha, ó. Ela tem várias divisórias dentro. Só que eu... E ó a telinha ali, ó. Essa é a telinha que eu pintei hoje. E eu pego o quadro. E como os quadros são feitos pela mesma pessoa que faz a bolsa, eles têm a mesma dimensão. Então eu consigo vir aqui, ó. Eu coloco a minha telinha. E ela fica... Ela não encosta uma na outra. Sacou? Entendeu? E eu posso pôr várias. Então se eu sair pra pintar numa viagem longa e tal, eu posso ir guardando as telinhas. E... Pra isso que eu comprei, na verdade, né? E se forem várias... Se forem várias telas, elas não encostam. Olha a pinturinha. Ai. Tá vendo? Dá pra ver aí? Eu tô tentando pegar bem na pontinha. Essa aqui é a pintura que eu fiz hoje, ó. Deixa eu guardar. Mas às vezes eu vou com umas telas... umas telas maleáveis, maiores, assim, ó. Tá vendo? E aí, isso aqui pra carregar, aí eu tenho que pedir ajuda pra Paula. Aí vai no colo da Paula. Paula, Paula, assim, ó. Segurando, tá ligado? Só um adendo. O jeito que eu tô guardando as minhas telas em casa, também aqui em casa, fica ruim, né? Então eu guardo dentro do armário. Eu comprei esses apoios. Eles servem, tipo, é apoio de papel. Isso aqui é coisa de... Loja de papelaria. É pra arquivo, sabe? Tipo, precisa arquivar coisa. E eu uso eles pra separar as telas, ó. E deixar as telas descoladinhas uma da outra. Então dessa forma eu consigo guardar telas até bem grandes, assim. E de uma forma meio organizada. Até elas secarem. Então essas aqui elas já estão bem secas, saca? Elas já estão bem sequinhas. Não tão secas, assim. Mas daí tem muito planar. Eu não fico mostrando muito porque eu não gosto, galera. De ficar mostrando. Mas, ó. Essa aqui é da semana retrasada, ó. Eu gosto de fazer as mesmas pinturinhas. Eu não gosto de ficar mostrando tanto, assim, sabe? Essa aqui eu preciso terminar também. Eu queria continuar pintando um pouco. Como é meu hobby, eu não tenho pretensões profissionais ainda com essas partes de pintura. Eu faço porque eu gosto muito. Me tranquiliza. Eu fico super feliz de fazer. Então eu acabo não mostrando todas. Eu gosto de errar e guardar os meus erros pra mim também, sabe? É o meu segredinho comigo mesmo. Legal, né? Então, é isso. Aí, ó. Eu tô há quanto tempo falando. Não se ajuda aí, Sula. Eu esqueci de falar a marca de alguma coisa. Se você precisar saber de marca, é só perguntar que eu respondo, tá? Alguma coisa. Ah! Eu esqueci de mostrar, ó. A pochatbox, ela vem com essa prancha auxiliar aqui, ó. Ela engata aqui, ó. Então ela fica maiorzinha. Olha só. Ela fica assim, ó. Sacou? E aí você apoia os pincéis aqui. Então é muito prático, velho. É muito, muito, muito prático. Eu gosto bastante. A versão mais nova dela, eu acho que ela vem com essa parte aqui menor. Pra você poder colocar... Caso você use solvente e quer usar potinhos menores, você pode usar... Sabe esses aqui, ó? Esses potinhos que vêm com... Tipo um clips. Ele vem tipo um clipezinho. Você pode colocar ele... Hoje em dia, né? Na versão nova, você engata ele aqui, ó. Essa parte é mais rebaixada. Depois eu ainda vou modificar a minha. Mas a parte das mais novas, ela é... Pra você clipar aqui. Aí você tem ainda dois potinhos auxiliares que você pode usar. É isso, meus amigos. Eu quero agradecer a pergunta da Sula, porque... Você sabe como eu gosto de falar, né? Sobre coisas que eu amo. Então... Eu desinvesto a falar. Tem uma outra versão da Pochade Box, que é uma versão... Pra quadros maiores. Que ela é separada. Ela não é uma coisa tão compacta. Ela é separada em... Digamos, duas portinhas. E uma outra tela. Vamos entrar no site dele aqui, eu te mostro. Rapidão. A Pochade Box fica assim, ó. Com o tripé. Eu tenho até uma alça, que eu posso colocar o papel toalha que eu mostrei pra vocês. Eu posso deixar ele ainda mais compacto. Anexada à Pochade Box. Aqui, ó. A Pochade Box. Que eu falei. Ó a versão nova que eu falei. Tá vendo, ó? Ela vem com essa partezinha já chanfrada. Pra você poder anexar outras coisas. Ele tem estojo porta-pincel, que eu não tenho. Eu não uso isso. O estojo porta-painel telado também. Ele vende os painéis telados. Tinha mais coisa no site. Hoje em dia tá com menos coisas. É. Ele deu uma enxugada aqui. Mas talvez... Se você mandar uma mensagem pra ele, ó. Ele pode te mandar o preço disso aqui, ó. Que é pra você... Basicamente fazer plein air de aquarela. É uma prancha de aquarela com engate. E o... A paleta aqui embaixo, ó. É muito interessante. Com até umas paradinhas pra você não... Pra ele não deslizar e tal. É muito legal, ó. Isso aqui é pra aquarela. Pra aquarelistas. Aquarelistas. Olha que lindo. E dá até pra pintar óleo com isso aqui. Mas, tipo... É pensado nos aquarelistas, né? O que eu tava falando da outra versão da pochadebox é isso. É essa aqui que eu também tenho. Eu também comprei essa versão, tá? Desculpa. Eu sou... Tem dia que eu acordo pro crime e aí eu... Eu compro as coisas que eu não preciso. Mas eu tenho essa... Isso aqui também é muito legal. Ela é uma versão que é pra quadros maiores, ó. Pra telas maiores. E a paleta é engatada no tripé, ó. Aí você tem duas abas. É tipo... Se você for fazer painel, tipo soroia mesmo, sabe? Que é muito legal também. Ó, que massa que fica. No caso, eu tenho usado... Desse jeito aqui, ó. Aquela paradinha que eu mostrei. Tá aqui, né? Que você segura a tela. Eu uso pra segurar uma chapa de vidro pintada de cinza no fundo. Com primer. Pra usar de paleta. E aí eu uso ela engatada no monopé. Aí eu uso pra pintar aqui em casa. É minha paleta caseira. E aí é legal. Porque o que eu recomendo de vocês fazerem, se vocês tiverem interesse, é mandar uma mensagem pra ele no Instagram. Porque ele faz até pra versão... Ele adapta se você precisar, se você quiser. Isso aqui, na verdade, não é uma adaptação. Não é uma adaptação, sim, pra pessoa que é canhota, ó. Eu achei que não era uma adaptação, mas é uma adaptação, sim, pra canhotos. E tem essa versão adaptada pro tripé que você tiver aí na sua casa. Você não precisa... Não é uma parada genérica. Ele vai fazer pra você, entendeu? É muito legal, cara. Ele é muito fofo. Ele responde, manda as paradas. É sempre muito gentil. E ele mesmo é um artista que faz plenair. Então, ele sabe o que a gente precisa, assim, sabe? Pô, eu... Aqui, ó. É isso que eu falei. Olha que bacana. A latinha fica com a alça engatada aqui. E eu tenho esse acessório também, que você pode deixar o papel-toalha bem já preparado pra você usar, saca? Enfim. Esse aqui é o Instagram dele. Mandei mensagens, porque ele é muito bom. Cara, apoiando o produtor local, sim. Sim, sim, com certeza. Eu sou desses, mano. Eu gosto disso mesmo. De tentar ajudar da forma que eu consegui, assim, essa galera. Ué, o que é isso aqui? O que é essa caixa aqui? Ué, peraí, pô. Ué. Tem uma terceira versão da minha... Xbox? Eu preciso encerrar aqui, galera. Resolver uns... Mandar umas mensagens aí, resolver uns problemas. Mas a gente vai se falando, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se qualquer dúvida, você manda pra mim aí nos comentários que a gente conversa, tá? Então é isso. Pô, é legal que eu posso levar as tintas aqui dentro, lá... Cadê? Aqui. Eu posso levar as tintas e os pincéis aqui dentro. Aí é menos coisa ainda pra levar. Ó, tem até uma parte auxiliar aqui. Não vou comprar, não, Paulo. Tô só vendo. Apoiando o produtor local. Só apoiando o produtor local. É bitela isso aqui, né? Nossa, é pra pintar em casa. Isso aqui é melhor ainda pra pintar em casa, mano. Dá pra apoiar a tinta. Ele tá falando que é aquarelista. Acho que não é de aquarelista, não, isso aqui, galera. Isso aqui é pra um pintor de... E aí... E aí...